Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, irmão na área Galera, é o seguinte, vamos lá, falei que ia trazer o método pra vocês do capacete do Marciano É o Ranger Halet, né? É isso aí, vamos lá Galera, é o seguinte, como eu disse pra vocês no vídeo anterior A gente precisa ter esse traje do Paramédico Que é o bonézinho ali, o azul do Paramédico Que vai fazer a transformação para o traje masculino, tá bom, galera? No feminino eu não sei fazer esse trampo aqui, tá certo? Então, galera, a gente inicia o glitch, tá bom? No personagem feminino, com ele no corpo Faz um save aqui, ó, vou tirar esse respirador aqui Só pra fazer aquele círculo laranja ali, que é o save do jogo, tá bom? Pronto, fez esse save do jogo aqui no personagem feminino E agora a gente vai fazer o modo diretor no masculino Tá bom, galera? Então vou pra troca de personagem Já vou trocar aqui, tá bom? Vou dar um corte no vídeo, já vou aparecer com o masculino, tá? Galera, tem que ter aquele velho Tem que comer aquele velho peiotinho de ave Lá no modo história, que muita gente já sabe Mas quem não sabe, eu vou deixar pra vocês aí No primeiro comentário fixado a localização Pra você comer o peiotinho no modo história Galera, a localização da corrida contra o relógio Essa semana ela está aqui, tá? Mas toda quinta-feira ela muda de local, beleza? Mas não importa o local que ela vai estar Mas essa semana está aqui, tá bom? Então, galera, assim, o traje que a gente vai subir Pro modo diretor pra fazer o bug Ele não tem, não tem traje específico nenhum, tá? O único requisito é limpar o rosto Nada de óculos, nada de brinco Nada de nada, tá? Rosto limpo, beleza? Vou subir de cueca box aqui mesmo Tem maior calorzão aqui Olha o sol lá E é o seguinte Vamos tirar aqui, tira o capacete aqui Beleza, deixa em última localização também Pra voltar pra cá, tá certo? E aí, galera, tem muita gente Que está com probleminha de que a ave não duplica Vou mostrar nesse vídeo aqui também Tá bom? Fica ligado aí pra quem está com esse problema Que a ave não quer duplicar Agora essa miserável vai duplicar Tá, galera? Vou chamar aqui uma motinha mesmo do meu motoclube É necessário iniciar com um carro nosso aqui Ou um de rua mesmo Deu seta pra direita aqui na corrida contra o relógio Iniciou, segura seta pra baixo E joga no personagem do modo história E confirma e vai, qualquer um Tá bom? Aqui, galera, esse processo é o seguinte O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o processo De estar duplicando a ave Tá bom? No modo diretor Pra fazer com que apareçam uns trajes especiais Onde a gente consiga fazer o bug aqui Do capacete do marciano Tá bom, galera? Então, qual que é o esquema aqui? A gente chegando aqui no modo história A gente vai fazer qual o processo? A gente vai iniciar o modo diretor Aqui do nosso personagem do modo história Tá certo? Então, a gente chegando no modo história Menu de interação Tá bom? E clica em modo diretor Frisando, galera Tá? Que esse método vai funcionar Para as duas plataformas No momento exato A gente vai Eu vou explicar para as duas O que vai fazer Tá bom? Então, galera A gente vai fazer o seguinte A gente vai ir aqui Menu de interação E modo diretor Tá bom? Beleza Confirmou Chegando aqui no modo diretor Pessoal A gente vai adicionar a ave Que a gente precisa comer Esse pioto de ave No modo história Primeiro comentário fixado Tem a localização aí Tá bom? Você come lá Faz um save no modo história E aqui No modo diretor Vai ter na opção de animais Aqui vai ter essa ave No meu caso Eu tenho um falcão aqui Tá bom? Então eu vou apertar Y ou triângulo Para quem tiver no PS4 Adicione aí A ave Beleza? Não pode ser a galinha Tá bom? Agora vai vir aqui Personagens do online E vai adicionar o GTA Online 1 Que é o masculino Tá? Então aperta Y No Xbox Triângulo no PS4 Para adicionar Esse personagem aqui Do GTA Online 1 Aos favoritos Beleza? Adicionamos Tá bom Galera Agora a gente vai escolher Atores dos favoritos E coloca o analógico Para cima Tá bom? E aí você vai ver Que a ave Ela não duplica Olha lá Ela tem que duplicar Tem que aparecer Dois falcão ali Cada vez que vai Para o trailer Ele volta Aí três falcão Quatro falcão E assim vai indo Até no momento Que vai passar Para dentro da gaiola O personagem Mas enfim Então aqui não duplicou Então o que a gente tem? Tem duas maneiras De fazer essa ave Duplicar Uma delas É saindo para o modo história Dando um rolê Lá dentro E voltando Se não duplicar Aí vamos fazer O que todo mundo Está com esse problema Muita gente Está com esse problema E nesse vídeo Aqui eu vou mostrar Para vocês O esquema Para você poder Fazer essa ave Duplicar Então vamos sair Aqui para o modo história Tá bom? Sair para o modo história Clica A gente vai fazer O primeiro método Para ver se a ave Vai duplicar Tá bom? Então aqui Primeiro método A gente vai fazer o que? Pega aqui Pega e dá uma volta No quarteirão Aí Dá um rolezinho Faz um tempinho Aqui no modo história Tá? Vou dar uma volta Aqui no quarteirão Mesmo Volto aqui E volta Para o modo diretor Novamente Tá? Menu de interação Modo diretor E vamos lá Escolher atores dos favoritos E vamos colocar o analógico Para cima E segurar para cima E o analógico E vamos ver Se vai começar A duplicar a ave Se vai multiplicar Ali o falcão No meu caso É o falcão Não importa a ave Tá bom galera? Só não pode ser a galinha Então veja Nada de duplicar Tá bom? Nada de duplicar Então agora A gente vai fazer A solução definitiva Para conseguir Fazer com que Essa bendita ave Duplique Tem muita gente Que esse problema E não sabe solucionar Vai aprender agora Vamos sair para o modo história Tá? Vamos sair para o modo história Tá bom? Vamos voltar ali Só que agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer um save Vamos salvar O jogo Tá bom? Então a gente precisa Salvar o jogo A gente vai levantar o celular Que vai vir salvar rápido Vamos salvar em cima De um slot mesmo Nosso Ou criar Não importa Faz um save Fez um save? Beleza Vai fechar o jogo E vai iniciar o GTA novamente Isso é para PS4 e Xbox Não muda nada Tá bom? Inicia Vai aí para o modo história Do modo história Vai para o online Tá bom? Já cortei tudo aqui Para não ficar muito longo o vídeo Chegando aqui no online de novo O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer um save aqui Tá bom? Um savezinho Põe um paraquedas Põe um óculos Troca o traje Faz alguma coisa Tá bom galera? Tem que fazer um save aqui Tá? Então deixa eu ver Trocar um óculos aqui Vamos trocar um traje Tá? Esse traje está com óculos Vamos tirar o óculos E aí a gente tem que fazer um save Tá bom galera? Deixa eu tirar aqui Vamos ver se vai salvar ali Circula a laranja Não circulou Tá Vamos dar alguma outra coisa aqui Vamos ver Deixa eu ver Óculos Vamos para um óculos Não, não, não Óculos não né mano Não pode subir com óculos Para o modo diretor Deixa eu tirar o óculos aqui Vamos fazer Olha lá Nada de salvar Não quer fazer um save laranja Aquele círculo laranja ali Pera aí galera Vamos lá Vamos trocar um traje Vamos trocar um traje Vamos pôr isso aqui Vamos tirar o óculos Vamos ver Olha lá Beleza Top Fez o save ali Pronto Agora a gente pega uma toquinha Mesma coisa tá? E vai no desafio contra o relógio Seta para a direita Iniciou Segura a seta para baixo Joga no personagem do modo história Confirma e vai Tá bom? Caindo no modo história A gente de novo né Menu de interação E vamos voltar Para o modo diretor Tá bom galera? A gente vai fazer esse processo aqui Igual menu de interação Modo diretor E aqui galera Definitivamente Agora sim Vai duplicar A sua ave Tá bom galera? A ave vai começar a multiplicar Ali No modo diretor Que é aqui dentro Aqui no esqueminha do trailer Da gaiola Tá? Vamos escolher os atores dos favoritos Anorótico para cima Olha lá Vamos ver Segurando aqui O analógico para cima Olha lá Mudou o personagem de cor Ali vai duplicar Pronto Duplicando a ave agora Tá bom galera? Então dessa forma aqui Você vai conseguir fazer A sua ave Duplicar Para você fazer seus trajes Fazer suas paradas Aqui no modo diretor Essa semana tem vídeo de trajes De modo diretor Vamos bugar tudo Tá bom? Então galera A gente aguarda aqui Um tempo De 25 a 27 minutos Tá bom? Após passar esse tempo Vai encher Olha lá Já cortei Aqui está cheio de ave Depois que passar De 25 a 27 minutos O seu personagem Que está ali no trailer Ele vai pular Para dentro da gaiola Então você vai demorar Vai demorar um pouco Aí eu cortei o vídeo Tá? Olha lá Passou para dentro da gaiola Tá bom? Veja que depois Que encher de ave ali O personagem do trailer Passa para dentro da gaiola É isso que vocês precisam fazer É isso que tem que acontecer Mas demora Até encher tudo aquilo ali Vai dar uns 25 minutos Então fica com o analógico Segurando aí Para cima Nos 25 a 27 minutos Tá bom? Galera Então aqui é o seguinte Passou para dentro da gaiola Vamos excluir a ave Tá? Eu excluí a ave Só fiquei com o GTA Online 1 Tá bom? Agora vamos vir aqui em atores Tá bom? Fã do calçadão Olha lá Desbugou Tá vendo? Não tem problema Desbugou Vai em animais de novo Adiciona de novo a ave E dá mais uma duplicada Tá bom? Vou aqui ó Animais Vamos adicionar a ave aqui de novo Y Agora vamos excluir a ave de novo Dá mais uma duplicada Para o personagem passar para dentro da gaiola Segura o analógico para cima Como já está cheio de ave ali Vai passar rapidinho Passou Pronto Tá? Agora vamos excluir a ave de novo Excluir aqui ó Y né? Ou o triângulo Estiver no P4 Excluiu Vai lá em atores Praianos Quadrado aqui Ou X Estiver no Xbox One E aí vai mudar Beleza Tá mudando ali Tá aparecendo os trajes bugados É isso É isso que a gente precisa Tá? Mudou aqui um pouquinho Tá aparecendo os trajes mod Beleza Vamos em personagens do online Agora GT Online 2 E agora adiciona também Y ou triângulo Estiver no PS4 Adicionou o GT Online 2 Agora tá Aqui nos favoritos Tá o GT Online 1 e o 2 Vamos lá escolher atores favoritos Aqui ó Olha lá O GT Online 1 e 2 E olha a menina aqui ó Bugou Tá vendo? Ela tá no corpo de homem Com o rosto de mulher ali Bugou É isso que tem que fazer Agora a gente só volta Vai em atores praianos E começa a mudar Tando com a menina Tá bom galera? A gente só colocou em cima E voltou Só E agora vai trocar os trajes E aí galera A gente vai procurar isso Essas 4 máscaras aqui Tá bom? Sendo que a última aqui A meia vermelha É uma máscara que Pra você usar ela Você não pode ter Essa máscara No No seu personagem do online Eu não tenho Então posso escolher Uma delas Se aparecer aqui Essas 4 máscaras São as máscaras Que não desbuga Biscoito Sorrindo Pinguim Elfo E meia vermelha Meia vermelha Não pode ter no online Senão não vai dar certo Tá bom galera? Mas como eu não tenho Eu vou usar ela Se eu achar aqui Eu vou adicionar Tem que ser uma Dessas 4 máscaras Tá bom? E tem que prestar atenção No traje também Aquela luva Do lobisomem Com a unha grande Não vai Roupa de natalina Também não vai Então foge Desse tipo de traje Tá bom galera? Então eu vou Vou adicionar algumas roupas E já volto com vocês Beleza? Ó galera Já adicionei Essa aqui é a última Que eu achei do elfo Vou adicionar também Então eu achei Várias Várias roupas Com aquela máscara Faça isso Tá bom? Faça isso Adicione Eu adicionei uns 4 lá Tá bom? Agora adicionei Essa daqui também Vou voltar Vou escolher Atores do favorito Galera Vou mostrar aqui Que eu adicionei Ó adicionei o elfo Tá bom? Esse A meia vermelha Eu adicionei também O outro elfo Mais branquinho Tá bom? E o biscoito sorrindo Esses aqui Faltou só o pinguim Que eu não achei Mas eu adicionei vários Por quê? Porque se der errado Eu vou voltar aqui Matar a vida E descer com o traje Tá bom? Então eu vou clicar Nesse último aqui mesmo Tá bom? Agora vamos fazer o processo Pra aparecer O capacete do Marciano Tá? Então a gente clicou No traje Apareceu no modo diretor Veja o ícone ali em cima Modo diretor Tá bom? Menu de interação É sair do modo diretor Agora a gente já vai Pro modo história Já vamos desbugar totalmente Aqui já é o modo história Mas a gente tá com o personagem Do online Devido ao glitch ali O personagem do Traje bugado Tá? Beleza Então agora é o seguinte Agora a gente volta Pra dentro do modo diretor Tá bom? Então clica aqui Menu de interação Modo diretor Quem tá no Xbox É Select Menu de interação No PS4 É o Touch Tá? Então galera Voltamos pra dentro Do modo diretor Perfeito Agora vamos vir aqui Escolher todos o favorito Seta pra cima E olha só Já tá Todos os trajes Que é o Com a máscara Que não desbuga Ele pega o capacete Do marciano Tá bom galera? Então eu já tenho Esses quatro trajes aqui Eu vou tentar Eu vou tentar levar um Se não der certo Eu vou voltar depois Pra matar Pra levar os outros Por isso que você Adiciona vários Pra não dar Viagem perdida Depois só volta Aqui e matar E isso eu vou ensinar No outro vídeo Como você pega Os trajes Que tá adicionado Nos favoritos Tá bom? Que esteja com a máscara Que não desbuga Tá certo? Então galera Vamos aqui É sair né Clicou com o traje Vai pro modo diretor Sair do modo diretor Vai aparecer No modo história E aqui Chega a hora Que vai mudar tudo Pro PS4 A galera do PS4 Tá assistindo até aqui Para tudo Tá bom? Mas primeiro você Faz um save No seu jogo Faz um save No seu jogo aí Todo mundo Xbox PS4 Faz um save Fez um save? Galera do PS4 Para aqui agora Pausa o vídeo Corre pro primeiro Comentário fixado aí Que é o método De vocês levar Esse traje pro online A galera do PS4 Muda É solo Então eu vou deixar o método aí No primeiro comentário fixado Dá uma olhadinha Nesse momento aqui Do modo história Para vocês do PS4 Vai fazer diferente Como eu tô gravando No Xbox One Eu já vou mostrar aqui Mas a galera do PS4 Leva solo Quem é do Xbox One Vai precisar da ajuda De um amigo Quem tá me ajudando É o Mister Tá nessa conta aqui Na Bullet Head Tá bom? Ele criou um serviço Tá bom? É... O porco fardado Ou caminhão de problema Tanto faz Tá? Então ele tá lá no serviço Eu vou clicar Pra entrar na seção dele Tá bom? Esse é o método Pro Xbox One Precisa da ajuda De um amigo Quem é do PS4 Vai fazer isso solo Tá bom galera? Então aqui ó Meu amigo criou um porco fardado Pra mim Ele colocou ali As roupas Como posse do jogador Pra mim Tá bom? E eu segui ele Tá? Na hora que a gente tá lá No modo história Beleza? Então galera Se tudo der certo Vai iniciar você Seu amigo aí Vai iniciar o serviço E você já tem que aparecer Com o traje do modo diretor Aqui no lobby Do porco fardado Tá bom? Se não aparecer Já deu errado Faz de novo Mata a ave Tenta trazer outro traje Tá bom? Então vamos iniciar aqui Vamos ver Se aparecer com o traje É... Já era Estouramos Já bugamos tudo Vamos... Aí ó Pronto molecada Já era Tamo com o traje aqui No porco fardado Tá bom? Já era Eu tenho uma mania De dar uma setinha Pra esquerda Mas nem precisa E agora é só Você sair daqui Pode sair do serviço Ó lá Já apareceu com o traje Na sessão Vocês viram? Fez o círculo laranja Ali galera Pra mim já fez o save Do jogo Eu já vou fechar Daqui mesmo E já vou descer Se vocês quiserem Deixar aí pro modo história Pode ir Tá bom? Mas eu já fecho o jogo Daqui mesmo Porque eu vi o save Acontecendo ali no jogo Fechou o jogo Inicia novamente Vai pro modo história Chegou no modo história Você faz um save Tá bom? Faz um save Tá? Porque agora Tá tudo bugado Mas ainda vai desbugar Tá? Agora vai pra uma sessão De convite Tá bom? Quando você chegar Na sessão de convite Vai dar erro Porque você tá bugado Tá bugado ainda Olha só Quando eu bater aqui Apareci com o traje Mas aconteceu um erro Não tem problema Confirma Vai pro modo história De novo Aqui agora Você faz novamente Um save Tá? Faz um save no jogo Perfeito? Olha só Que insano Molecada Ó o Frank Loucão Já vai atrás da mina Nossa Topzinha também Tá Ó faz um save Fez um save Pronto GTA Online Sessão apenas de convite Tá bom galera? E agora Quando você chegar na sessão Não vai dar mais o erro Né? Aquele acontecer um erro Lá que é devido Os hotfix da Rockstar Pronto galera Tamo aí com o traje Olha só Tamo com o trajezão Que não é nem o foco Desse vídeo aqui O traje O traje pode ser a porcaria Que for Porque o capacete A gente transfere Pra qualquer outro traje Que a gente tem Pelo método do telescópio Tá bom? Então agora vamos salvar Vamos pra uma loja de roupa Vamos salvar Que eu vou ensinar um traje Depois muito louco Pra combinar com esse Com esse capacete aqui É o Ranger Helmty Tá certo? Galera Salve o seu traje aí Eu vou colocar aqui Ranger Capacete do Marciano Capacete do Aneligna Capacete monstro aí Dos Etevaldos Tá bom? Galera Tá aqui ó Nos meus trajes de salvo Ele já tá salvo Tá? Espero que vocês tenham gostado Mas arrebenta no botão de like Mas é sem dó Não deixou o like até agora Então deixa o like Antes de acabar o vídeo Porque o vídeo já tá acabando Molecada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau